Amado gostoso, eu tô aqui atrás de te ver, amado Fala comigo, pv, que é bom demais Estamos no Moreirão para acompanhar o show do Amado Batista Juntamente com a Anaís Madeira, sigam aqui o arroba E vem de olho com gente, ó Qual músico do Amado Batista tu mais gosta? Fui celesteiro da noite E tu, qual é que tu conhece dele? Não gosto de porra nenhuma Uma perda de tempo O biquinho chega, tá oriçado Censura, vem aqui Eles tem uma madeireira, tu sabe, né, Anaís Madeiras E aí é? E aí é? E aí é? É Ah, é por isso que eles são iguais com cupim, né, é igual de madeira É Você tá brilhando mais que uma barra de ouro É Como é que tá? Tô bem Hoje vem com o Chico, qual é a tua banda preferida, a tua atração? Rapaz, Pé de Ouro Pé de Ouro, qual é a música deles que tu mais gosta? Você é de onde, parceiro? Rapaz, a gente é estrangeira Estrangeira, ó E aí, qual é o idioma? Lenguadinha espanhol Espanhol, rola, que tal? Albertina Vugutina Tá solteira? Não Compromissada? Com o mesmo de sempre E aí é? Minha namorada linda e maravilhosa O que foi que ele falou pra você? Tanta coisa, tanta mentira Ele falou que, olha, pequenininho isso aí, corta isso aí, é passar isso aí não É ele que é dita Ele mentiu, mas deu certo O importante é dar certo, né? Não Tome forró e de mantelo Telo Eu e você dançando Respeita meu conselheiro Tudo bom? Tudo bom Recundi o forró hoje? Com certeza Tá gostando? E mais Qual é a sua banda mais esperada? Amando Batista Amando Batista É people Qual é a sua atração mais esperada Amando Batista Qual é a música dele que você mais gosta? É... Peraí A senhora tá gostando do show? Amando Qual é a sua atração preferida? É o Amado Secretária que trabalha o dia inteiro comigo É bom demais Você quer o que meu amor? Eu quero ir no banheiro No banheiro? Aqui é o bar Que viagem é essa véi? Tem uns que levaram o gaia, tem outros que estão apaixonados Bora beber no balde? Tem música pra todo jeito, pra todo tipo Pra alegria, pra aquele roxinho, pra quem tá feliz Eu vou Eu vou beber no balde Eu vou beber no balde, pego uísque Red Bull Eu vou beber no balde Eu vou, eu vou, eu vou Eu quero uma canção pra mim Que fale de amor De coisas assim De aventura e de emoção No valor da loucura de uma paixão Só não quero falar De carro pancadão, tio E o uísque Red Bull A maringueira Pirigatinho E o fixo, o mixão Agudo gravemente de som Chama o pé de ouro É bom demais, gente Bora curtir esse forrozão O Lica, conhece o Lica? Quem não conhece o Lica? Quem é que não conhece o Lica no forró? 20 anos eu conheço meu amigo Andrézinho do pé de ouro O mais estourado do Brasil É o garçom das estrelas Siga ele no Instagram O homem é estourado Brilho do Tomás Se tudo bom? Alegria, rapaz Fiquei sabendo que você é fã do Amado Batista É verdade? Qual a música dele que tu mais gosta? Olha, eu sou suspeito, né? Mas acho que a maioria dos fãs Do Amado Batista Gostam de Folha Chega Fazia um dia bonito Quando ela chegou Qual a satisfação de estar a segunda vez em Itapipoca? Mano, muito boa, sempre Estar aqui é sempre maravilhoso Essa cidade sempre reserva a gente tão bem É um orgulho estar aqui Escutei suas músicas na minha infância Marcou Folha Verde, Secretária, Ceresteiro da Noite Mas teve uma que fez parte da minha vida Sabe qual foi? Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Mas me casou com a secretária, o cara, quer ver? Quase Foi bem pechinho Eu tava com medo de parar no tribunal, Amado Me diz uma coisa Hoje como é que vai ser mais ou menos aqui pro público que tá pó Com uma palhinha É, vou cantar Folha Verde Folha Seca Folha Madura Todas as elas vão cantar As que tão caindo, as que tão levantando Exatamente Tem que respeitar A TV é boa demais O TV é polêmico Amado Batista Estou com ele Papai Noel Não, brincadeira É o Mário César E aí Mário César Como é que tá? Maravilha, viu? Tá gostando? Maravilhoso Aqui Moreirão 2000, né? Muita gente bonita Rapaz, tu já gosta do Moreirão, né? É doido, cara Aqui só Folha Rapaz, gente, muito bom Sou do Amado Batista hoje Tá gostando? Sou Qual é a tua atração preferida? Amado Batista, né? Qual a música dele que tu mais gosta? Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Meu amigo Nós quer... Curtir o Amado Qual a música dele que tu mais gosta? É Não gostando da festa? Tá boa Ela disse assim Ó, tô gostando da festa Tá boa Tá gostando da festa? Sim Qual a música do Amado Batista Tu mais gosta? Folha seca Só um pedacinho pra nós ouvir Eu sei lá Tá apaixonado? Muito E você? Muito Faz uma declaração pra ela Eu te amo, amor Eu também te amo Um beijinho Porra A senhora tem quantos anos? 91 A senhora é fã do Amado Batista? De alma e coração Beijo Ué, igual a precisão Ai, tu sabe Todo que eu tô Tá gostando Amado Que a mulher dessa é simpática É muito linda E o sorriso dela É um casal É um casal É Um beijinho, um beijinho Tu tem quantos anos? Eu tenho 78 anos Ô negado Eu quero fazer um apelo Deus ajude que eu chegue a cidade Desse jeito aqui E dançando até embaixo E o espinhaço do rei Aí quando é de manhã cedo Quer preferencial nas filas É doido? E o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho O que é que tu tá achando? Cara, é importantíssimo um evento desse Valoriza a cidade Amado Batista é show E a gente se encontrando em mais um evento histórico Escuta alguma das atrações de hoje Tu gosta? Com certeza Amado Batista Fala uma música dele que tu mais gosta Princesa Canta um pouquinho Princesa A deusa da minha alegria Bora, seu Zé Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Ternura da minha ida Amado Batista Obrigado.